Fulia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda, faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres Debata política, toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres Pois Chico, se tu me quiseres Debata política, toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Pชico, se tu me quiseres Saia, me quiseres Saia, me has favoures Saia, me psychological, balance Saia, me מח Saia, la vida Saia, пойдes Saia, me Garrett Saia, me despeja Fulia pra mim Me arriscar no amor Apostar na incerteza Pular de onde for De novo Meu amor Diziam pra mim Que essa moda passou Que monogamia É papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona Pra esse povo Me pinto Pra disfarçar Rebusco palavras Pra te contar Invento uma moda Faço baça nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer só fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer só fumaça Pode fazer só fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Comigo Que repartir o amor Que em todas as pessoas Que repartir o amor Para teольз Que repartir o amor E se for pra repartir Ouftir o amor Como teamed Que repartir o amor Ouftir o amor Ouftir o amor Que repartir o amor Fulia pra mim Me arriscar no amor Apostar na incerteza Pular de onde for De novo Meu amor Diziam pra mim Que essa moda passou Que monogamia É papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona Pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras Pra te contar Reinvento uma moda Faço baça nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres Debato, política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres Debato, política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Comigo E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Que repartir o amor Foi lia pra mim Me arriscar no amor Apostar na incerteza Pular de onde for De novo Meu amor Diziam pra mim Que essa moda passou Que monogamia É papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona Pra esse povo Me pinto Pra disfarçar Rebusco palavras Pra te contar Invento uma moda Faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Comigo E se for pra repartir o amor Fui lia pra mim Me arriscar no amor Apostar na incerteza Pular de onde for De novo Meu amor Diziam pra mim Que essa moda passou Que monogamia É papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona Pra esse povo Me pinto Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda Faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso lar Chico, se tu me quiseres E chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso lar Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres Debato político, tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Comigo E se for pra repartir o amor Que reparta comigo E se for pra repartir o amor Que reparta comigo E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Que repartir o amor E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Que repartir o amor E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Que repartir o amor E se for pra repartir o amor Que repartir o amor E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Que repartir o amor E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Que repartir o amor E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Que repartir o amor E se for pra repartir o amor Que repartir o amor E se for pra repartir o amor Que repartir o amor E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Amém. Amém. Diziam pra mim que essa moda passou, que monogamia é papo de doido, mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo. Amém. Amém. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar, pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar.